Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, vamos lá galera, estamos aqui na fase 3, mundo 3, fase 3, mundo 3 de Super Mario World, Super Nintendo, mas aqui emulador para o Nintendo Switch, claro né, então vamos lá, vamos jogar aqui na primeira fase, essa grandona aqui, essa boluda aqui, vamos lá, vamos começar aqui, eu tô com tudo, eu tô com capa, eu tô com Yoshi, eu tô bem, tô bem, tô bem ferrado, já comecei a me estrepar, tô bem, bem ferrado, cara, caraca, como assim, cara, eu já consegui me estrepar aqui na primeira, vamos transformar, vamos transformar esse limão numa limonada, ah, delícia, olha que delícia, tô com, ele voa agora, assim que eu gosto, Aí você faz assim, ó, eu quebrei o casco, cara, que animal! Meu Deus do céu! Que animal, cara, tô jogando isso aqui, parece que eu nunca joguei isso aqui na minha vida, tô, tô, tô um lixo! Aqui, ó, a chave tá aqui, ó, eu já vou sair pela chave logo, porque eu tô tão ruim, eu tô, tô ruim, que isso, cara, que, que que é isso, cara? Parece que eu nunca joguei essa coisa na minha vida, tô parecendo um meu irmão, pô, parece que eu sou o mestre do Super Mario World, pô, não acho que eu não parece mesmo não! Pronto, peguei a chave, já saí nessa alternativa aqui, beleza? Ó, show, essa aqui também tem duas, tá, uma pra cima e uma pro lado ali, ó, então vamos lá, vamos agora, pô, vamos, não, vamos, não, não tem como, então, já ferrado aqui! Vamos aonde? Vamos aqui, ó, a gente não precisa fazer treta, vamos na Top Secret área, a gente vem aqui e pega o Dino, olha que bonitão o Dino, e a gente pega as nossas capinhas que a gente quer, isso aí, pronto, a gente sai! Será que eu consigo fazer vidinha aqui? Não lembro, deixa eu ver se vai fazer vidinha aqui, a gente vai fazer vidinha aqui, ó, ó, você vem aqui, ó, ó, 17 vidas, vamos fazer 20 vidas aqui, vai fazer vidinha aqui também, ó, você vem aqui, vidinha, já sai na boa, só, pô, andou 18, aí, que beleza! Apesar de vidinha é só vir aqui, 19, é, fechar 20, né, mas 19 é 20, pô, aí não muda nada, e é rapidinho também, ó, aí é, que delícia, show de bola! Então vamos lá, agora sim, vamos lá, voltar aquela fase, já abrimos uma, já saímos pela chave, agora vamos sair pela outra aqui, ó, vamos sair de modo normal, tá, beleza? Beleza? Estamos bem de novo Não quero isso, dane-se Não quero saber disso também, não quero saber de nada, só quero saber o que eu quero saber Eu quero saber de voar Ué, de voar, mas mais ou menos, né, mentira que eu fiz isso, mentira que eu fiz isso, mentira que eu fiz isso Opa, achei uma vida, sem querer, meu deus, cara, o que que tá acontecendo? Eu tô jogando muito mal isso aqui Eu já ia morrer de novo Não tá dando, não tá dando, tô parecendo uma maneira de, pô, cara, parece que eu nunca joguei isso aqui na vida, que isso, cara, que infeliz Essa fase anda sozinha, ó Só vamos, essa aqui só vamos, já tô ligado nessa aqui E eu perdi o bichinho, eu sabia que pulava o último, eu sabia, não é muito simples acertar ele não É mais pegadinha esse negócio aí, pronto, chegamos no meio da fase aqui Não dá pra cuspir nada Não dá pra cuspir a vida, a gente vem aqui por cima E a gente vem só comendo eles aqui, ó, porque dá pra gente fazer isso Eu já não peguei mesmo, já tô ferrado ali, dane-se, não vou pegar também esse não Show Já ia me ferrar Ah, não peguei os outros, já perdi duas já, dane-se Vou pegar também não, meu objetivo aqui é mais acabar a fase do que outra coisa Já vem pelo lado errado também, né, burro pra caraca, peraí Não, mas aqui tudo bem, aqui eu não lembrava qual era o trajeto que tinha que seguir, né, pô Ah, vamos tentar pegar a senzão aqui, ó Vamos tentar pegar a senzão aqui 28, cara, pensei que ia pegar logo a senzão, acho que não pega a senzão, não Caraca, joguei mal, cara, joguei muito mal isso daqui Pelo amor de deus Bom, vamos fazer assim agora, só pra gente poder fechar esse vídeo aqui Vamos sair, ó, Vanilla Secret 1 Vamos sair aqui pra gente poder pegar os quadrados vermelhos Cara, não vou lembrar, essa aqui eu não vou lembrar mesmo Não, 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 só tá que só cagada Não, não, peraí, 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 ô Yoshi Salvamos Yoshi, pô, tamo junto Yoshi, que isso, tamo junto nessa parada aqui É, mas já tô vendo, nós vamos nos separar Yoshi Porque se eu não me engano, a tua, eu acho que eu só consigo pegar essa chave se eu voar Se eu não me engano, se eu não me lembro bem Mas eu não me lembro bem, então é isso que eu lembro É tipo uma parada assim, na lateral, se eu não me engano Aí, ó E não é uma parada tão intuitiva assim também não É, era uma vez, eu acho, nessa parceria Eu acho que aqui eu já consigo voar, ó Lá, tá vendo, acho que eu tenho que ir lá, ó Acho que lá é aquele cantã que tá a chave Ou não, também não sei Vamos subir aqui e vamos seguir o fluxo aqui desse negócio Perigo, né Já ia morrer de novo O gene aqui Ah, não, é aqui, ó É aqui Beleza, a chave acho que tá aqui, ó Quer ver? Essa aqui é uma outra saída Essa aqui é a saída alternativa, se eu não me engano Vamos ver, acho que vai abrir para ali Para a gente poder pegar os blocozinhos Os bloquinhos, né Blocosinhos, o que eu quis dizer Bloquinhos Vamos lá É, isso aí Ah não, aqui é Bristol Road Que maneiro Não lembrava mais Não lembrava Caraca, maneiro, maneiro Show de bola Mas é o seguinte, galera Eu vou ficar por aqui Já abri Não, vamos lá Espera aí, vamos lá Vamos lá ver aqui Onde é que vai ser essa estrela Só para a galera ver Então, ó Da Vanilla Secrets 1 A gente vai para Abrir para Star Road Beleza? Para Star Road A gente vai aqui, olha lá Sabe no terceiro Beleza? Não dá para a gente andar para baixo Tá vendo? Só dá para andar para cá Mas depois nós vamos fazer todos esses aqui Cada fase dessa aqui vermelhinha, ó Ela tem duas saídas também Que é para você poder andar pelo mapa Cortando o caminho Vamos dizer assim, né Dá para a gente fazer também Então é isso, galera Vou ficar por aqui nesse vídeo Se você gostou deixa seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter e Facebook Trazendo para vocês aqui todo dia Às 4 da tarde Um jogo da Nintendo Beleza? Ou do Nintendo Switch, né Tanto faz Vai variar um pouquinho Agradeço muito a sua audiência mais uma vez Se inscrevam nas minhas redes sociais Me seguem tudo Tamo junto Valeu, até o próximo vídeo Eu fui